Bom resultado, grande desempenho. Essas palavras estão no currículo do ijuiense Felipe Paradinski dos Santos, pivô do CSM de Jaraguá do Sul, que recentemente foi convocado para a seleção brasileira de futsal. Esta quadra já fez parte da vida de um jovem ijuiense. Foi aqui que ele deu os primeiros toques, fez os primeiros lançamentos rumo ao sonho, o de seguir carreira no mundo do esporte. Hoje o ijuiense Felipe Paradinski dos Santos, de 18 anos, retorna a ijuie para relembrar como foi o início da sua carreira. Felipe, duas convocações já para a seleção brasileira. Qual o sentimento de poder estar mostrando o teu trabalho para o Brasil inteiro? O meu sentimento é de muita felicidade. Eu fico muito feliz com essas duas convocações para a seleção brasileira, pois é o sonho de cada menino de todo o Brasil, aqui da própria CF, onde eu comecei, onde eu fiz meus primeiros gols, dei meus primeiros passos, onde eu agradeço todos os envolvidos comigo desde pequeno. É uma emoção muito grande vestir essa camisa, defender a seleção brasileira, conseguir fazer gol pela seleção brasileira, que é o importante de tudo, com vitórias, sendo reconhecido a nível nacional. E graças a Deus consegui fazer bons jogos e conseguir abrir portas para outras convocações. gols. Felipe, tu tem sido muito elogiado pela tua rapidez, pelas tuas boas finalizações. Tu já tem 397 gols na tua carreira. Eu gostaria que tu falasse um pouco se tu desenvolve um trabalho específico para essa questão de rapidez, finalizações. Ah, com certeza. A gente sempre trabalha dia a dia pelo clube, né? A gente trabalha na velocidade, que é o meu forte. Cada atleta tem sua habilidade, dependendo da circunstância de onde joga, de pivô, ala, fixo, goleiro. E eu, como jogo na ala e jogo na frente, a minha característica é a velocidade, a habilidade. E pelos 397 gols, a gente sabe que balançar as redes também é um forte, né? E espero que continue assim, continue a desenvolver mais ainda para vir mais gols e entrar na história do futsal brasileiro e do meu clube, que é Jaraguá do Sul. Felipe, tu estudava no EMEAB, iniciou aqui nos jogos escolares, na escolinha da ACF. Hoje a gente vê aqui tantos garotos também sonhando, talvez, com uma carreira no futsal. Eu gostaria que tu falasse um pouco da importância dessa iniciação que tu teve aqui em Ijuí, na escolinha da ACF, e a importância para esses garotos que querem também seguir a carreira no esporte. Sim, eu ganhei título estadual do GERGS pelo EMEAB, a escola onde eu comecei, sempre os diretores, os alunos sempre me ajudaram. E aqui a ACF, sempre vou dizer que vai dentro do meu coração, que é onde eu comecei, é onde eu tenho meus grandes amigos aí que nunca saíram do meu lado, sempre apoiando, independente de onde eu estava, de onde eu estou agora. E acho que cada criança aí que ainda com 11 anos, quando eu saí daqui, eu também não tinha noção do que eu queria da minha vida, mas a gente viajando, conhecendo os lugares, vendo os jogadores da seleção jogar, a gente começa a criar a nossa expectativa, criar o nosso sonho. E assim foi o meu, e conseguir chegar lá com 18 anos até foi rápido para mim, para a minha família, não esperava tão rápido. Mas acho que o sonho da gente, a gente tem que ter o objetivo, tem que ir atrás. Eu acho que essas crianças que estão começando agora têm que traçar os seus objetivos aí com o professor Gia, agora que está aí na escolinha. Com certeza, com determinação, com vontade, eles vão chegar lá também. Felipe, eles provavelmente vão se espelhar em Tito, que é Juiense, saiu daqui. Eu gostaria que tu falasse um pouco se tu, enquanto jogador, se espelha em algum craque, algum ídolo. É, eles vão se espelhar até por ser da cidade aqui, por estarem agora assim perto da gente ali que agora está numa seleção brasileira. Eu me espelho sim, me espelho até no Neto, Falcão, que é um ídolo de todos, Lenise, que parou de jogar, mas que sempre a gente tenta ver lances que ele fez, jogava no próprio Jaraguá, onde a gente prestigiava ele na arquibancada e hoje poder jogar assim num lugar com 7 mil, 8 mil, 10 mil pessoas. É uma coisa, um sonho que a gente cai a ficha quando a gente está dentro da quadra ali, vestindo a camisa, fazendo gol, sentindo o calor da torcida. E é assim que a gente tem que seguir com o nosso, nós temos os nossos fãs ali que sempre estão torcendo pela gente, que tem uma família, que me ajuda um monte, me apoiou sempre, sempre nas minhas decisões, mesmo desde pequeno. E agora estão sempre do meu lado e espero continuar nessa busca pelos mais sonhos ainda que eu tenho. Felipe, final de ano, descanso merecido agora. Queria saber para 2013, tu continua no Jaraguá do Sul, tem perspectiva, está esperando uma nova convocação para a seleção brasileira? Não, umas férias merecidas, né? O ano inteiro viajando, jogando. A gente ama jogar futsal, a gente gosta muito, mas é cansativo, todo mundo sabe ainda mais agora, né? Sinal do ano muito quente aí. Mas eu vou ficar em Jaraguá sim, vou ficar mais em 2013 em Jaraguá, talvez renove por mais dois anos. É uma cidade onde eu estou feliz, está dando tudo certo para mim lá, eu acho que não tem porque a gente mudar de equipe, né? Lá eu estou feliz, estou jogando, estou fazendo gols, estou ganhando títulos, ganhei em outros anos, espero continuar lá e ganhar muito mais títulos e espero por mais convocações, até porque a gente, um pouco de resultado a gente deu lá, sabe que todo mundo está olhando, os treinadores, os supervisores sabem que tem o trabalho da gente, mas primeiramente a gente tem que fazer no clube para ter reconhecimento na seleção. Obrigada, Felipe. Sucesso em 2013, então. Muito obrigado, muito obrigado a todos. Obrigado. Sucesso, então, ao ijuiense e bom descanso que 2013 reserve ao atleta ainda mais conquistas. O Giro pelo Esporte volta na próxima edição. Confira agora o informativo de segurança pública com Luana Costa. Olá, estou aqui na Polícia Civil com as informações de segurança pública. No início deste mês, divulgamos que com uma população de 544 presos, 15% deles estão detidos na casa prisional devido a operações da Polícia Civil de Ijuí. O juiz da 2ª Vara Crime, Eduardo Joveli, comenta sobre as operações realizadas pela Polícia Civil este ano e sobre esta porcentagem de detentos que estão na casa prisional devido a estas operações. Na verdade, é um dado que procede, sim, nós tivemos neste ano de 2012, dentro de uma nova linha de atuação da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul e especificamente da Polícia Civil aqui de Ijuí, realizando grandes operações. Nós tivemos a operação Game Over, a operação Manda Chuva e agora, mais recentemente, a operação Castelo de Areia. Somando essas três operações realizadas, é um número de cerca de 70, aproximadamente 70 presos que foram recolhidos nas três operações. Considerando a modulada, como hoje há algo em torno de 520, 530 presos ali recolhidos, dá exatamente esse dado de cerca de 15% dos presos hoje recolhidos na modulada, oriundos dessas três últimas operações. Como eu disse, foi uma nova linha de atuação que a Polícia Civil optou por fazer essa atuação em grandes operações, com investigações que se protraem, se deslongam no tempo, e aí culminando com uma grande operação para fechamento, e essa é a consequência desse número elevado de apenados na modulada. Obrigada, Luana. E você, está à procura de oportunidades? A TV Ijuí apresenta as vagas de emprego. As vagas do Cine Ijuí são para açougueiro, bibliotecária, confeiteiro, garçom, pedreiro, eletricista, soldador. Os interessados podem comparecer ao Cine Ijuí na rua Ernesto Alves, 229. Priscila, calor, chuvas, temporais. Como o clima pode ser resumido em 2012? Calor, Cristina. Esse é o resumo climático que se pode fazer do ano de 2012. Apesar do fenômeno Laninha, que geralmente causa o resfriamento, as temperaturas se apresentaram altas em relação a outros anos. Nossa equipe de reportagem conversou com a agrometeorologista Cleusa Bianchi, que explicou o fenômeno. Então, quando acontece o evento Laninha, nós temos chuvas abaixo da média aqui na nossa região, o que contribui também para a elevação das temperaturas do ar. Então, isso é uma condição possivelmente devido a um resquício, que nós comentamos, do efeito da Laninha ainda. Então, essas temperaturas elevadas podem ocorrer em função desse fenômeno e também pela gente se encontrar na estação do verão, quase no início do verão, que caracteriza essa condição de temperatura elevada. Pontualmente, a gente pode dizer que nós tivemos dias com temperaturas bastante elevadas, acima de 36, 37 graus, que para a nossa condição não é muito característica nessa época do ano. Então, possivelmente, nós poderíamos dizer que esses períodos de calor, eles podem estar entre um dos maiores nesses últimos 10 anos. Pelo jeito, o calor segue mesmo. E após as temperaturas desta terça-feira, amanhã o dia promete chuva incessante e calma, cerca de 22 milímetros. A temperatura mínima fica em 17 e a máxima em 28 graus. Quinta-feira, a chuva deve permanecer em mesma quantidade, 22 milímetros. Porém, a temperatura se eleva um pouco, fica entre 18 e 30 graus. E a maratona de chuva segue também na sexta-feira. Porém, a quantidade será bem maior, cerca de 85 milímetros previstos. E a temperatura baixa um pouco, fica entre 12 e 24 graus, Cristina. Que a chuva, então, venha e amenize o calor. Teve início hoje as matrículas para a educação infantil. Já voltamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho